Oi gente, eu sou o Nete, esse aqui é o canal Mil Páginas e minha nossa, como é gostoso ler um livro que a gente conhece e reconhecer os locais Bom, antes de começar essa recadinha de sempre, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Manigiri então você consegue encontrar quadrinhos, mangás, livros e acessórios e no momento de fechar a compra, usando o cupom aqui do canal, você tem 5% a mais de desconto o que é sempre muito melhor Bom, sem mais delongas, a gente vai falar de um dos livros que foi mais divertido de ler nesse ano que foi Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato, que saiu agora em agosto e setembro pela editora Suma é um livro nacional, né, a Carol é uma autora que já lançou Porém Bruxa que vai ganhar uma nova edição pela Suma, se eu não estou enganado e também Sense8 5, que se eu não me engano foi indicada a prêmio do Jabuti então é uma autora já experiente e Árvore Inexplicável é uma fantasia urbana e até aí normal, né, fantasias urbanas existem mas é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo então, pra mim, que moro na capital o livro tem um charme a mais de encontrar referências e citação a lugares que basicamente eu conheço a gente vai acompanhar a Diana, que é a protagonista da história que tem uma característica curiosa de que ela enxerga meio que uma néva quase como se fosse uma néva colorida, de diversas cores, dependendo da situação e essa néva meio que é devorada por aranhas específicas e é um efeito que ela não consegue explicar porque que ela vê, porque que existe, o que que é esse efeito mas é uma obsessão quase secreta dela, assim que ela, meio que ela vê isso desde da infância então ela vai, né, mantendo aquilo de certa maneira registrado e ela sabe que aquilo acontece mesmo que as outras pessoas não consigam enxergar a Diana estuda na USP, tá terminando a faculdade e é muito curioso como o livro já abre na USP, né ela tá lá na USP num fim de aula e tem um desses avistamentos e toda a ambientação, assim se você já entrou na USP uma vez que seja você consegue visualizar na sua cabeça, né você consegue ter aquela visão perfeita de onde ela tá, pra onde ela vai o que que ela tá vendo então tem esse fator e a história é muito ágil, né logo no começo do livro a Diana tem esse avistamento ela conhece um rapaz que aparentemente também viu o que ela viu na verdade ele é o irmão do melhor amigo dela o Tiago então meio que fica aquela situação meio estranha de, nossa, mas será que ele enxerga e nunca comentou com o Tiago? ou será que eu devo comentar com o Tiago? e aí em determinado momento meio que fica aquele dito pelo não dito de que na verdade o cara não tava olhando o avistamento mas tava olhando ela, né ele tava interessado nela e a partir daí a trama é muito rápida porque os dois se aproximam a gente tem uma série de sucessão de acontecimentos que fazem meio que ficar mais intenso esses avistamentos dela ao mesmo tempo a gente tem uma trama paralela de quase empresas do mal querendo se apropriar de recursos naturais pra poder único e exclusivamente lucrar mais com isso então ele tem é um livro que acaba tendo uma uma veia quase ambientalista mesmo nesse sentido anti-empresarial porque o vilão final do livro é aquela figura do CEO maligno que vai fazer o que for preciso é com uma um jeito de falar meio condescendente e tal e do outro lado a gente tem a Diana que tá lidando com o fato desses avistamentos que tá lidando com o fato de que ei uma pandemia acontece a pandemia aqui no meio então ela tá lidando do tipo estou investigando coisas e aí chega a pandemia da covid e simplesmente ela não pode mais investigar coisas porque que ela não pode mais investigar coisas porque nenhum de nós pode sair à rua então o livro ele brinca com essas questões extremamente nossas e atuais e locais nossos com um fator fantástico muito forte porque a partir do momento que começa-se a discutir o que é esse fator fantástico né que a a Diana tem coragem de conversar com outras pessoas sobre aquilo e as outras pessoas aí vai de cada uma delas conheceram reconhecer ou não que aquelas visões dela são verdadeiras e ajudar ela da maneira que for possível a gente tem uma história muito ágil uma história muito e aí chega na pandemia a história tem um corte seco pula se não me engano acho que dois ou três meses na história e aí você meio que quer sabe foi igual foi pra todo mundo na covid né você tinha um ritmo de vida aquele ritmo subitamente paralisado e a história continua dali então definitivamente é uma história que te pega ela vai te agarrar assim principalmente na parte das explicações o que é isso que a Diana vê qual é o papel do Tiago e do Miguel nisso né do amigo dela e do irmão dele qual é o papel das outras personagens dessa história como são as relações que são construídas aqui e principalmente a Carol tem uma capacidade muito grande de trazer outras questões né ela aqui tá contando uma história específica a história da Diana mas a história da Diana é rica de outras vivências então a gente tem personagens LGBTQIA+, a gente tem personagens com escrúpulos ou sem escrúpulos a gente tem outros personagens que tem vidas próprias muito definidas a gente tem a própria questão de como ela tá lidando com essa fase pós-faculdade começo da vida adulta que ela precisa trabalhar e pagar uma kitnet que vale duas vezes do que deveria valer aqui em São Paulo então é uma vida fora o fantástico muito intensa e com a trama do fantástico ela se potencializa um outro aspecto que eu gosto bastante da história é que são pessoas adultas né são pessoas ali jovens adultos e o que pessoas adultas e jovens adultos fazem elas tem relações sexuais então as pessoas aqui do livro eles tem envolvimento carnal efetivamente e é muito bom como é tratar de uma maneira madura é tipo eles transam dá tipo meia página de informação de que eles estão fazendo sexo e depois vida que segue então é pra mim é mais uma camada de isso existe essas pessoas tem vidas próprias essas pessoas tem profundidades essas pessoas tem questões internas externas amorosas então acaba sendo um ponto muito interessante porque consegue mesclar em tudo uma personagem que você fica com aquela sensação sabe no fundo da cabeça de cara eu conheço uma Diana uma pessoa meio perdida como ela que não é de tantos amigos que é difícil de se envolver eu conheço uma pessoa como o Thiago que é meio bonachão eu conheço uma pessoa tipo a Maíra que é meio sabe amigos de ônibus sabe aqueles amigos de quem pega transporte público sempre no mesmo horário sempre com as mesmas pessoas a gente tem isso nesse livro que é uma coisa muito cultural assim muito sabe específico de um momento da vida de um momento que a gente tem aquelas pessoas frequentando os mesmos ambientes por um determinado tempo obrigatoriamente e tudo culmina obviamente numa grande discussão sobre qual é o papel do ser urbano com relação à natureza o que a gente deve ou não deve mexer existe algum modo de consumo ético das coisas existe algum algum limite moral que não deve ser ultrapassado pela humanidade o quanto a gente está preparado para abrir mão de certas coisas em troca de manter uma biodiversidade rica e plena então são questões que são levantadas e eu gosto muito que a Carol não dá respostas ela dá as respostas dos personagens e cada personagem tem seu próprio modo de pensar com relação a isso então ele é muito redondinho é um livro muito redondinho ela não deixa nenhuma ponta solta todas as tramas elas vão se conectando eu gosto muito que a gente está tendo todos os capítulos pela Diana e algumas vezes vem um capítulo por outro personagem que mostra o que aquele personagem está fazendo em outro momento ou como ele recebeu certa notícia então a história ela avança de maneira rápida de uma maneira coesa e de uma maneira que você sente que aquilo poderia estar acontecendo com você na sua vida normal um outro ponto positivo é que eu acho que existe uma excelente quantidade de personagens a Carol é bem econômica nos personagens é muito hermético os personagens não tem personagens que não são aproveitados quase todos os que são ativos na história tem arcos com começo meio e fim desfechos ou então explicações então tem uma participação ativa naquela história o que é muito interessante porque é horrível quando você lê algum tipo de fantasia e tem 30 40 personagens mas a maior parte deles são personagens para função e não personagens plenamente desenvolvidos então a gente não tem esse problema então a Carol foi bem econômica nos personagens tem uma quantidade boa de personagens mas eu ainda considero até bem econômico mas eu gosto como ela soube aproveitar todos esses personagens e as relações entre eles e agora pensando aqui nem que estava no roteiro mas pensando aqui agora considerando que o livro tem um período que se passa durante a pandemia faz mais sentido ainda termos poucos personagens se relacionando em núcleos porque a gente teve poucas interações no período de pandemia ou pelo menos deveria ter tido poucas interações no período de pandemia mas é isso o lançamento desse ano para mim um dos melhores livros que eu li esse ano com certeza está no top 3 e nacional fantasia urbana para quem é de São Paulo é um prato cheio cara o modo como ela cita os parques bairros avenida Paulista todas essas situações ruas específicas em São Paulo dá praticamente para fazer um passeio o passeio da árvore inexplicável que você vai só nas localidades porque está tudo bem descrito assim então saiu agora em agosto e setembro de 2022 são 328 páginas nesse projeto lindo de capa da editora Suma e está saindo por 69,90 no site especializados e por hoje é só então não esquece de deixar seu like seu comentário e dar uma olhada nos vídeos recomendados que foram do meu lado direito se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo e tchau tchau e tchau